Ora viva! Estou aqui para vos apresentar um grande carro. Não debita centenas de cavalos, nem é o rei da aceleração, mas é um campeão em resistência e conforto. É o Seat Ibiza GLX 1.9 BD. Comprei-o em 95 e com ele fiz mais de 360 mil quilômetros, percorrendo vários países sem nunca ter problemas de maior. Para além disso, e ao fim de todo este tempo, o aspecto interior mantém-se impecável. Com um motor 1900 turbo, os 75 cavalos são manifestamente insuficientes para esperar os grandes desempenhos deste carro. Mas dá sempre para umas brincadeiras. Papá, até porque eu vou ver.